É um prazer para nós da Polícia Militar estar aqui neste momento com o pessoal da Secretaria de Assistência Social e falando sobre esse tema que hoje nós vemos muitas crianças e adolescentes envolvidos no mundo das drogas. E a gente recebeu esse convite e está aqui hoje para falar especificamente um pouquinho sobre como que funciona, como que a criança e o adolescente dá a entrada nesse mundo das drogas, alertar os educadores, os pais, você que é pai, você que é educador, como lidar quando você descobre que um adolescente ou uma criança está envolvido com as drogas e para que ela tenha um apoio tanto da família, dos pais, da escola e junto com a comunidade a gente poder tirar às vezes essas crianças e adolescentes do mundo das drogas. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto com essas crianças e passar para a sociedade para que esteja também ajudando aquelas crianças, adolescentes que saibam que estejam envolvidos com drogas, estar passando para assistência social, também para a Polícia Militar se precisar a gente faz uma visita, conversa com os pais, com o adolescente ou com a criança para que a gente possa, unidos como sociedade em si, para tirar nossas crianças desse mundo dos vícios das drogas. Então é de extrema importância trazer esse conhecimento para as crianças? Sim, é de extrema importância porque a criança está em formação cultural e também moral e é nesse momento dos 7, 8 anos até os 12 anos que ela é o que? Uma pré-adolescente. Depois da adolescência há uma dificuldade, uma resistência maior porque o crime é nessa idade de 12 até 16 anos é onde são mais assediados pelo crime. Então nessa fase dos 7 até os 12 é o ponto principal dos pais, a sociedade, a escola, orientar seus filhos para que eles sejam retirados, sejam alertados, tenham consciência do que é droga, como é o mundo do crime, que muitas vezes é uma ida sem volta. Nós vemos às vezes adolescentes morrendo, às vezes em confronto até com a polícia. A gente fica muito triste quando isso acontece, mas a polícia está para agir, independente do fato. Por isso que nós estamos hoje aqui para alertar a sociedade, alertar os pais e ajudar os educadores a coibir as crianças para o mundo da droga. E qual é o recado que você deixa para os pais dessas crianças? Para os pais é um alerta muito especial em questão de você não só mostrar como que funciona o mundo das drogas, mas você acompanhar o seu filho, né? Porque nós vemos que muitos pais pegam seus filhos, encaminham para a aula e para eles está tudo bem, né? Você tem que acompanhar, muitas vezes até vigiar, ir lá, ver se realmente essa criança, esse adolescente, principalmente na fase da adolescência, se ele está frequentando realmente a escola, como que estão as atividades, o círculo de amizade é muito importante, porque a gente vê que muitas adolescentes se envolvem com droga por causa do círculo de amizades. E os pais são responsáveis pelos seus filhos, eles têm que fazer essa vigia dia e noite, né? Sabendo onde seus filhos estão, com quem que estão andando, né? Como que está o andamento na escola, conversando com os professores para saber como que está o andamento desse adolescente dentro de sala de aula, isso é muito importante. Então, pai, cuide do seu filho não somente dando ali o alimento, a roupa, a vestimenta, mas também orientando, dando educação moral e procurando também, muitas vezes, uma religião. Nós vemos que a igreja, né, seja qualquer tipo de religião que realmente que busque a Deus, que ensina os fundamentos da palavra, vai ajudar muito no fundamento da família e também no crescimento desse jovem adolescente para a vida. E qual é a linguagem que vocês usam para transmitir essas mensagens para as crianças? Nós usamos, né, em falar para eles, na linguagem deles, como que funciona, né, esse mundo das drogas, como eles são, podem ser atraídos e alertando para qualquer tipo de assédio que eles tiverem, de amigos ou de pessoas estranhas, para que converse com seus pais, com seus educadores e com a gente também. Às vezes fica, o adolescente, ele fica com medo, às vezes, de falar alguma coisa com o pai ou com o educador, pode vir falar com a gente. Nós somos policiais militares, não somos bichos papões, né, nós estamos aí realmente para ajudar. Qualquer pessoa pode vir, passar qualquer tipo de situação para a gente, que a gente quer realmente ajudar vocês.